Bom rapaziada, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Roblox e vocês pediram pra caramba, estou eu aqui com a minha cara linda de maravilhosa pra esse dia incrível. Só que eu quero perguntar a vocês, vocês preferem com ou sem facecam? Vocês falaram com, mas agora que vocês estão vendo o vídeo com, eu quero saber se vocês preferem com ou sem facecam aqui no canal, beleza? Gente, seguinte, mais um vídeo de Robloxada pra vocês, então já se inscreve no canal, dois vídeos, às 11 horas e às 17, tem vídeo de All Star Tower Defense, logo logo eu vou estar trazendo os jogos aí. Mas hoje, meus caros amigos, é o grande dia, o tom sonhado Zuya. Eu tive que simplesmente completar um álbum de figurinhas, porque o tanto de personagem que eu precisei completar, mas hoje está aqui em minhas mãos. Eu poderei fazer o Barba Negra, ô mega raro. E o que isso significa, João? Sim, eu vou ter o meu primeiro personagem que vai deixar as tropas lentas, que vai deixar elas em modo slow e que vai fazer talvez eu avançar muito no modo Infinity. Isso me deixa muito feliz. Então, mano, se você está empolgado que nem eu, cara, vai ser agora, mano. Eu vou ficar emocionado. Eu vou ficar emocionado. Tá, pronto. Atualizei. Ai, eu não acredito. Amor, ele tá aqui, ó. Tá emocionado, amor? Tá. Ele tem bordinha dourada. Pera, é agora o momento, amor. Fale. Olhe no meu ombro. Deixa eu ver. Agora... Ele mudou alguma coisa? Lógico que muda. Agora eu sou aquela pessoa que quando você está no lobby, você admira. Porque eu tenho, ô mega raro. E o meu porquinho. Porquinho massa? Gostei. Cadê a Laura pra me motivar nesses momentos? Ô, Laura. Ela tá caindo. Ela tá caindo no posto. Ela realmente caiu. Mano, a alegria da Laura fica se matando no lobby. Mas, ó, viu? Viu? Eu vi. Cara, ele fica com efeitão. Ó, galera. Coloca o seu. É, isso que eu ia falar. Vocês já devem saber como é, mas ele sem nada é... Ela também tem. Ah, é só muda o dente dele que fica preto e deixa de ficar com a língua amostra. E ele fica com o efeitinho na mão. Ai, falou, galera. Tô indo. Cuda. Bom, chegou... Mano, eu nem no primeiro round eu consigo colocar ele. Quanto que é ele, puta? 600. Salgadinho. Então eu não posso segurar de qualquer jeito. Tem que começar de boom, mano. Tô feliz pra caramba. E muita gente... Mano, eu fiquei impressionado. Porque, cara, tem muita gente com um bom coração aí. Muita gente legal que eu tava ali nos comentários. Que tava comentando sobre o fato do último episódio. O último episódio que eu digo quando a gente falou sobre barba negra. Foi quando eu mostrei pra vocês o bug. Que muita gente falou que a Laura fez um comentário. Onde ela achava irônico ter que usar o barba branca. Pra poder fazer o barba negra. Só que o pessoal falou que ele pega a fruta do barba branca. Então é por isso que, tipo assim, tem que usar o barba branca. Eu li os comentários. Ah, isso explica muita coisa. Tá ligado? Mas olha, eu tenho que confessar uma coisa. Ai, confesse. Eu tô com a vontade de assistir One Piece agora. Ai, não. João. É legal, galera. É legal. Ó, massa. Já quase chorei, é muito boa. Galera, o meu Sasuke aqui não vai tancar, não. Você viu aqui, João? O meu Sasuke é novo aqui, ó. Sasuke e Suzano, massa aqui, véi. Você sabe que esse aqui é meu, né? É igual, Laura. Obrigado. É a mesma coisa. É... Não é, não. Ah, é verdade. O proprietário é diferente. O seu é bem melhor, na real. Cara, é mó engraçado, mano. O Eren, ele dá mó dano, mano. Você já viu isso, amor? Que sai a tropa daqui, né? E sabe o que é engraçado? O Eren dele tá level 1. Então... É, aham. Você trouxe o errado, né? Ai, gente, o Space é o gol. Mano, ele sempre faz isso. Ele não consegue fazer uma Infinity Decente, cara. É impressionante. Eu nunca vi isso toda a minha vida, cara. É surreal isso, cara. Olha o Space. Pelo amor de Deus, cara. O Space sempre... Gente, um ele trouxe o Kira sem a Abuma. O outro ele trouxe a Abuma sem o Kira. Agora ele traz o personagem. Bom, mas eu fiquei sabendo que quando você coloca ele no máximo, ele começa a mandar colossal, não é? É, mas ele é barato. Pode já estar conseguindo colocar no máximo. Caraca, então ele é muito barato. É suave, cara. Olha, eu acho que pro modo história, ele deve ser bem bom, hein? Peraí! Pô, esse anime é bom, hein? Falar a real, hein, meu? Nossa, é muito bom, cara. Ó, piso! Assiste, vale a pena. Todo episódio, tu tem uma parada cardíaca ou respiratória. É verdade. Que isso, amor? Calma aí. É sério? É sério? Não tô zoando. Tu não estás juanito? Ó, amorzinho, quem levanta a sua... Ah, 55. Ó, te passei, hein? Ah, sério? Também você é um viciadinho? Começou. Começou a falar que eu sou viciado. Começou já, denigri minha imagem. Mas, amor... João, aceita. Ah, tô nem aí, tô nem aí. Eu ainda vou subir naquele top Infinity lá e vocês... Sem vocês. Não, com vocês. Conosco, conosco. Por favor. Com a gente. Não, você vai estar lá em primeiro. A Laura, o segundo e o terceiro. Só joga com quem tiver com todos os personagens de 80 pra ir no Infinity comigo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ai, sabe que tem 12 dias, né? Tá ligado? Falou ele com o Eren nível 1. É muito tempo, é muito tempo. Ó, eu já upei o Kira pro 80, o Erwin pro 80 e agora eu tô upando a Buma. Cara, eu não tenho nenhum 80. Ai. Ó, meu Sasuke. Eu nem sei que nível tá. 48 de ó, tô chegando lá, hein? Ah, tá bom, tá bom. É. O meu Milhawk tá 62. E o meu Barba Negra, é. E o meu Barba Negra tá 1. Arrasou. Olha. Mas é que assim, o Barba Negra, vamos dizer assim, entre aspas, né, ainda não tem tanta diferença. Porque o que a gente mais quer dele é o Slow. Sim. Ah, entendi. Gostei da estratégia. Que massa. Só que eu só preciso ver, eu preciso ver uma coisa depois, hein, amor. O quê? Se eu preciso mudar o jeito dele atacar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem como você mudar a prioridade de ataque do seu personagem. Por exemplo, se você clicar no Sasuke, que o Sasuke, é que eu não tenho o Sasuke pra usar como exemplo, mas se você clica no Sasuke, ali vai estar escrito prioridade. Você pode clicar ali e ele muda a prioridade de ataque. O Akira descobriu a América. Eu descobri a América, pelo amor de Deus. Mas é que depende. Eu, se eu não me engano, depois quando tá no final, que tipo assim, que já não tem um alcance muito longe, pro Sasuke é melhor colocar pra atacar o último, porque daí ele dá dano em todos. Por que atacar em último? Porque, por exemplo, as tropas tão vindo nessa direção aqui, ó, tão andando, elas tão vindo nessa direção. Aí, o Sasuke, ele mira aqui e só tem uma tropa aqui, sendo que tem vindo 10 aqui, entendeu? Aí é melhor ele atacar o último, que dá dano nessas 10 ao invés de dar dano nesse 1. Ah, saquei, saquei, saquei. Entendi. Ô, que mal... Ô, eu sabia não, velho. Sabia... Mano, eu fiquei surpreso agora, velho. Isso aí é tudo uma matemática interplanetária. É isso, guia dos mochileiros do João. A Laura, o gigante colossal, amor? Eu vi. Já? Não, caguinha. E por que... Ó, ele pistolão. O que que é engraçado é que ele... Mano, a cabeça dele não dá certo com a cabeça do Roblox. E por que que às vezes tem um desse voando, né, mano? Ah, aí é a lógica do Roblox. Do jogo, né? É, mas você sabe, né, que vemos nada a ver, né? O amorzinho, eu descobri porque você não consegue colocar todos aqui. Porque você não coloca o máximo que dá pra direita. Tá, eu vou tentar mudar. É que pra você conseguir posicionar, é na pontinha da seta. Você sempre tem que lembrar que o máximo que dá pra ir é a pontinha da seta. Aí você consegue... Olha lá, até o gigante do Space chegar lá, eu já tive um fio. Ele é bem lentinho, né? Nossa, tá aqui ainda, cara. É, quero ver na onda 50 pra ver se atropela todo mundo. Ele é atropelado e fica irreconhecível depois. Ó, o aéreo já tá chegando. A gente não botou nenhum ainda. O que que você disse? Cadê? Ah, desculpa. Quando é assim, rapaziada, como já tem gente segurando, eu não ligo de, tipo assim, colocar... E o pano dos Milhauk. Eu coloco assim primeiro, porque depois pra Laura, porque quando ela joga ela que tem o Milhauk, eu prefiro deixar com que ela consiga organizar depois, entendeu? É por isso que eu coloco assim. Porque, mano, vai... Eles não vão passar aqui. Até a Wave 40, a gente tá bem sossegado desse jeito aqui. Porque já, já eu começo a upar os Milhauk, os Milhauk começam a dar dano. E é nóis. Ele vai cair do mapa, ele vai cair... Ele caiu lá em... Já tá vindo outro, meu filho. É, eles estão aparecendo com mais velocidade agora. Você trouxe Milhauk, amor? Sim. Você colocou o Sasuke no lugar de quem? Do Barba Negra. E esse Frieza aqui, todo triste? Ah, calma, ó, calma. Acabei de botar o meu filho. Aí, pronto, agora tá bala. Ó. Se eu não me engano, esse Frieza vira outro Frieza... O Golden. Que vira o Frieza Golden. Aham, exatamente. Eu vou fazer ele, que é um dos melhores, não é? É, é muito bom. Então, mas eu queria mesmo o Milhauk falar, real, mano. Nossa, muito massa. Olha, eu vou te dizer bem a verdade, que assim, o que chegou no meu ouvido aqui, ó, chegou no meu ouvidinho, de pessoas que estão no top inf, né? Quando eu falo top inf, é aquele rank que fica na frente do modo inf. Onde mostra as pessoas que estão no top. Saquei. Chegou no meu ouvido que o melhor, assim, é o Mustang. Sério? É, o que tá chegando no meu ouvido, que pra tentar chegar no top inf, o melhor tá sendo o Mustang. Mas o Milhauk não deixa de ser bom. O Milhauk, pelo que eu sei, ele é um dos primeiros personagens que saiu no All Star Tour Defense, e ele tá até hoje, tipo assim, como top. Porque conforme o tempo vai passando, quando eles veem que um boneco tá muito forte, quando o personagem tá muito forte, eles nerfam. Eles, tipo, tiram a força dele. Ou se é algum que tá ruim, eles buffam, deixam mais forte. Então, assim, depende muito de cada atualização. E outra coisa também que é muitíssimo importante é que, mano, toda vez que eles lançam bonecos novos, as coisas vão mudando. Por exemplo, falaram pra gente que quando o All Star, até umas atualizações atrás, chegar na Wave 50 era top, top infilar, estourado. Impossível, né? E daí lançou qual que mudou isso? Então, teve duas pessoas que chegaram no 63, e tão especulando, tipo assim, não sei se isso é verdade, mas falaram pra mim que os caras têm um macetinho. É? É, aí como eles fizeram, eu não sei. Porque ele... Cara, desde lançou... Desde que eu vi algumas pessoas fazendo vídeo sobre o Mustang, eu não lembro se era o JP ou o Only que a gente tava jogando. Aí eu falei, cara, eu acho que o Mustang é o novo método. Porque ele não dá tanto dano quanto o Mill Hawk, ele não tem uma rende tão boa, mas ele ataca a cada um segundo. Nossa! É insta. Enquanto o Mill Hawk ataca a cada três segundos e ele dá 580 de dano, o Mustang tá atacando a cada um segundo e dando 400 de dano. Ou seja, no final ele dá bem mais dano. Deu pra entender? Sim. Cara... Então eu acho que ele poderia ser o novo meta. Não sei. Vamos... A gente tem que testar. Ninguém aqui do nosso... Do nosso convívio tem um Mustang pra testar. Então a gente ainda fica na curiosidade. Difícil. Mas eles dizem que também a partir das 58, você não consegue mais matar, né? Só tem que congelar o tempo, né? É, tu só segura. Entendi. Pra tentar ir ao mais longe possível, né? O problema é que só eu tenho aqui de congela. Ai... E eu não tanco sozinha. Então, mas agora o papai tem... Esse Sasuke que tá aqui na pontinha aqui, se puder tirar, por favor. Esse? Esse que eu tô pulando aqui em cima. Opa! Vou tirar, patrão. Ó! Sumiu. Já vou começar a colocar o... O... É... Ó, a capa dele. Eita! Já tá com... 700 de dan... Misericórdia. Nível 1, hein, João? Ó, tá aqui sombrio, ó. Ai, tô desativado. O João tá alagando. Eu vou ver. Eita! Que massa! Mano, e esses braços esticantes aqui? Luffy? É bom, mas de acordo com o JP e Only, não é tão bom, tá ligado? É, eu acho que depende do nível que você tá. Tipo, quando a gente começou a jogar... Era ótimo. O nosso personagem... O nosso melhor personagem era o que o João tinha, era a Ryugo. Eu também. Tem uma até hoje, nível 50. Então, e hoje a gente não usa mais ela. Ela saiu do deck com o olho é nosso. Quando ele vai começar a deixar lento? Então, tô preocupada, porque já era pra tá funcionando. Ele tem alguma... Habilidade? Não. Não? Ele é assim. Ele afeta todos os players ou só os que escrevem desacelerar? Só na área dele ali. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é o número? Ah, é grandinho, pô. Ah, não. Quando entra no range deles, às vezes acelera. Tá vendo que fica o negocinho amarelo em cima? Uhum. Carinha correndo, eu acho. É, ó lá, ó. Ah. Só que a gente tá matando tão rápido que não consegue. Mas tá bom, galerinha. Continue assim. É isso que vocês precisam fazer. Uhul. O que são essas boomas gigantescas? Tem tanta booma no mapa, mas que isso, João? Ah, é que... É a nota. É que booma é necessário. Bom, já vou começar a desativar aqui o negócio, porque daqui a pouco, né, a gente não tá vendo mais nada. Olha lá, a letidão pegando. Eu não sei. Ah, alguém já tem o frizz aqui. Você já tem o frizz, ô Akira? Eu tenho. É que ele começa como aquele sofrido lá, tá ligado? Aquele feioso lá. Sofrido, ó Akira. Sofrido, João. Dois chifres na cabeça ainda feiaço. Aí, ó. Começa assim, ó. Eu deixei ele bonitão. Passou umas plásticas, uma rinoplastia ali, pá. Tá, eu vou me preocupar em colocar meus barbecos. Faz teu paredão de sasco também, ó Akira. Se você quiser colocar mais pra cá também, ó. É mesmo, né? Tá por... Cadê o que bufa? Você vai botar por aqui? Ele vai colocar... Adão de João. Aqui. Tá, então eu vou colocar a próxima aqui também. Tá, já deu meu máximo de tropa. Faz um discurso pra suas tropas aí, João. Ai, complicou. Eu tenho que pensar. Eu tenho oito bumas e eu tenho que colocar quatro Irvings. Então eu só tenho mais quatro. Barba Negra eu já coloquei um, dois, três. E eu vou ter que deixar um Barba Negra. Vai ficar um Barba Negra pra trás. Eu devia ter colocado um Kira menos. Tira um Milhawk. Você acha que eu vendo Milhawk? Melhor, né? Eu acho. Por um Barba Negra. É, faz sentido. Que vai desacelerar, vai ajudar o time todo. É, então. Eu posso vender mais depois, né? Tipo, não agora. Ou vende uma Buma. Não, mas eu tô falando isso vendendo todas as Bumas já. Ah, entendi. É, esse negócio da quantidade máxima tá lascando o pé do Pangaré. É que quando tem quatro pessoas, é bem limitado. Porque eu não tô conseguindo colocar todos os meus Kira. Eu vou esperar farmar e daí eu acho que eu vou vender metade das Bumas. É que hoje em dia, pelo que eu fiquei sabendo, subir com quatro pessoas é bem mais difícil do que com duas. Uhum, tô ligado. E já começou a passar, hein? É só o acelerado, né? Por enquanto. Ah, não. Eu acho que pode considerar passar quando começar a chegar aqui no Sasuke. Aí já é mais preocupante. Uhum. Opa, todos os meus Kirazinhos. Deixa eu ver. Um padinho. Dois padinho. Três padinho. Quatro padinho. Falta só você, meu lindo. Qual é uma estratégia boa das prioridades, João? Você acha melhor aqui no Sasuke? Eu acho que depois, nele você pode colocar o último. Sim. Ok, ok. Mas pra começar, deixa primeiro mesmo, né? É até interessante, se vocês quiserem tirar os personagens que vocês estão aqui na ponta, daqui, tipo, mais ou menos na Wave 40, aí é pra eu tirar e colocar aqui, ó. Tudo que é aéreo, eu coloco aqui, ó. Ah, saquei, saquei, saquei. E tudo que é terrestre, você faz corredorzinho aqui ou faz corredorzinho aqui? Só espera aí eu fazer meus berego-tego aí. Deixa eu colocar meu Zerven, que daí já fica tudo certo. Aqui. Vou puxar um pouquinho pra cá, pra pegar lá no... Ih, eu tenho que vender mais. Isso é chato, né? Ah, faz parte. É estratégia do game, fazer o quê? Mas eu não queria. Eu queria colocar todos os... Eu queria colocar 35 Kira, aí queria ver. Só ia ser Kira no mapa. Ganhamos. Cara, eu não ia colocar, eu não ia trazer nada, só Kira. Ó, não coloca depois desse... Coloca tudo pra cá, pra esquerda, ó. Toda essa parte aqui, ó. Pode colocar. Aqui, só não coloca no meio dos meus Zerven ali, que me atrapalha um pouquinho. Depois deixa o papai confuso. Demorou, demorou. E aí? Tá dando efeito aqui, o Barba Negra? Tá, né? Tá. Eu vou colocar isso aqui, aqui, que ele vai dar um slow ali pra ajudar o Sasuke. Ah, massa. Eu acho que eu já tenho que vender tudo, se pá, hein? Deixa eu ver. É que você não tem nenhum percentual. Acho que você vai ter que ficar usando, vendendo e comprando, né? É, deixa eu ver quantos que é pra dar o upgrade no Barba Negra. 600, 1.100, 4.100, 4.700, 4.000, 5.350, 5.350... Vixe Maria, 6.350, 7.000... É, dá menos de 8.000. Ah, dá de boa, vou vender tudo já. Não, Bumas. Porque, ó, eu preciso colocar um... Eu tenho um, dois, três, quatro. Preciso colocar quatro. Quatro vezes quatro... Não, é. Quatro vezes quatro, daí eu precisaria juntar esse dinheiro mais o que eu gasto com o Gojo. Eu não posso deixar na risca. Tá, eu já vou vender... Ah, não. Depois eu vendo o meu Hulk e coloco lá. Vou começar a fazer o buffizado, hein? Opa! Demorou, demorou. Nossa, olha a fila de Kira. Bom, massa. Ó, os bichos com os lonerzinhos. Só os acelerados que não pegam, mano. Tem hora. Acho que ele é municipal, hein? Ah, não. É tipo o Gojo, eu acho. Tem uns que pegam e outros que não. É. Tá, vou vender uma Buma. Colocar a Kira. Ó, agora a próxima vez que eu ativar a habilidade, aí vai dar o dano verdadeiro. O Sasuke do Akira já tá dando 1.118. Quero ver quando eu bufar certinho ali. Nossa, mano! Eita, que esse aí é o melhor Sasuke que eu já tive. Peguei o melhor dos também, você viu, João? Não, nem cheguei a ver. Tá, agora chegou o momento. Veja, moço. Ai, deu alguma coisa de irado. Será que ele não chega aqui? Não, acho que se... Pera aí, eu dei o upgrade em todo? Não, será que talvez porque eu coloquei um pouco longe o alcance não pegou? Depois eu vejo isso. É que eu tentei colocar um pouquinho mais longe pra tentar pegar mais o Sasuke ali, mas isso aí já eu vejo. Eu vou deixar o buff resetar e daí eu dou um bizói. Uhum. Dou uma olhada. Ó, barbinha negrinha aqui, tá acertando o vaso aqui, João. Olha aí, ó. Agora tudo, tudo, tudo tá com a habilidade aqui. Nossa, olhou tudo lentinho? Uhum. Que delícia, né? Coisa boa, hein? Que gracinha. Bonitinho. Que gracinha mais linda. Olha o colossal. Talvez eu tenha demorado um pouquinho. Não sei. Vamos lá, vamos lá. Nossa, é bem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom. Oito, pronto. E a gente ativa aqui. E vral na diagonal, meu parça. Nossa, João, mil e quinhentos de dano aqui, cara, todos. Agora bufou todos aqui, ó. Mas não precisa ir congelando por enquanto, não. Ah, eu gosto, porque parece que não fica sufocando. Ô, mas os barba negra do pai parece que tá... Tá salpicante, né? É, então. O gojo, ele é bom porque ele coisa os aéreos. Não sei se o barba negra, ele deixa os aéreos lentos também. Não. Ó, tem uns acelerados passando. Eu vou travar eles aqui. Relax. Coisaram. As habilidades, tipo, dos personagens? Ah, e agora sim, ó. Olha quanto que tá dando o último Sasuke ali, ó. 1771. Mas esses Sasuke são meus, amor. Não, aqui é do ladinho, ó. Tem um que é seu. Outro do Akira. Ah, tá. Agora sim, ó. Os Luffy do... Vocês sabem essas habilidades tomam? Tem que colocar aqui, ó, o Space. É, aí não pega o range do... Aqui, aí aéreo pode colocar aqui, ó. Agora se você quiser vender seus aéreos que tá aqui e passar pra cá, é o momento. Demorou, bora. Só tem uma, na real, fala lá. Deixa eu ver. Só tem um. Nossa, amor, tô vindo muito seguradinho, bonitinho. Tá. Nossa, ele dá uma... Dá. Tancada muito boa. Nossa, demais, velho. Nem se fala. E o pain da bufante aqui, ó. Nossa. Tá gostosinho esses negocinhos em cima aqui, vermelhinho. Que você vê que tá dobro de dana. Você fica... Eita. Deixa eu botar as chamas negras ainda. Pronto. Cara, se desce pra eu vender... Amor, você pode sair daí, por favor? Não tô conseguindo ficar no meu gojo. É. Tá bom. Tá bom. Nossa, vem muito seguradinho, amor. Muito seguradinho. Vem bonitinho. É o espaço de aéreo que tá passando. Mas eu vou travar eles aqui. Space, não fica aqui em cima não, que eu preciso clicar nessa área aqui, ó. Deixa livre pra mim. Ô, Lara, eu tô roubando todos os seus espaços de aéreo aqui, hein? Tá aqui nesse lado aqui, ó. Pode ser? Pode. Demorou, demorou. Cara, eu vou vender meu... Meu... Meu milhawk aqui. E vou colocar o brabunço lá, ó. Será que esses aéreos morrem? Não, né? Não. Eu vou usar o... 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 Kira. Ó, o Zayun. Matou? Matou. Matou. Eu vou usar mais um. Pronto, aí já limpa tudo. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ah, tá com pouca vida esses aéreos. Tá tudo upado aqui, esses aqui, seu, Kira? O... Os Frieza? Aham. Só os aéreos que não pega, mano. Isso aqui é triste do Barba Negra. É complicado. Ai, amor. O quê? Eu não consegui colocar o gojo que você colhe. Pronto. Matou? Aqui é um... Nossa senhora, não vou conseguir falar. Qual que é a palavra? Monopolizo. O meu mundinho. Nossa, cara. O meu é bonitinho, né, cara? É, e pelo jeito que tá ao decorrer das coisas, a gente vai longe, hein, galerinha? Uhum. É a linha de produção de... Cara, mano, o Barba Negra faz uma diferença. Amiguinho do Céuzinho. Mano. Tá surreal, João. Olha esse mapa. Quanto que tá de vida o aéreo ali? Qual? Ali na frente? É. 27 mil. É bastante. Eu vou usar... Kira. Vou só esperar, vou usar meu Kira. Uhum. Calma, eu vou tragar mais um. Se não for, aí tu usa. Usei, matou? Não. Não. Vai ter que usar aqui, usa aqui, usa aqui, usa aqui, ó, Space. Usei, usei, usei. Usou, usou. Não preciso usar mais, não. Só tem um Janus lá no final, mas tá de boa. Ó, eu acho que eu usei todos os meus. Não tenho mais. Agora a Kira é com vocês. Ah, não. Tem um aqui pra mim usar. Tem algum Janus passando, tá tranquilo. Ah, não. Os terrestres é de boa. Os problemas... O problema, na real, é os aéreos, mano. Porque o barbão negra, ele não segura. Será que eu mudo alguns aéreos aqui, o Jão, pros... Ah, se bem que é aéreo. Nossa, eu coloquei um Kira, mano. Nossa, fez uma cagada majestosa, viu? Você colocou o Kira no lugar do Gojo? Uhum. Coloquei. Mano, pelo menos, só de ver o negócio desaceleradinho ali, ó, bonitinho. Coisa mais linda do mundo. Dá gosto, né, Jão? Dá. Já me sinto dever de trabalho cumprido. As minhas cinco horas farmando personagens pra conseguir o barba negra valeu a pena. Tirando as gemas que eu gastei girando. Igual um louco. Tá, materazzo de novo, não adianta. Cara, coisa linda, coisa linda. Eu vejo 51 e tá tudo bonitinho, olha. Cara, vocês sabem me dizer se essas habilidades são acumulativas no personagem? Não, né? Tipo, é um só. Não, não. Usa uma só. Tá. Tipo assim, usou, vai mesclando. Eu usei agora, Kira. Tá. Então tá bom. Quer que troca prioridade aqui, Jão, agora? É, bom colocar pra último. Ah, é difícil controlar. Tá, ok. O F52, galerinha. Só continuar, trabalho lindo, trabalho firme. Caraca, mano. Tão bem demais, Jão. Calma, eu vou vender mais uma Bulma, que daí eu vou colocar os meus últimos Kiras. Tá, eu vou usar um Jajá. Talvez se pá mais pra frente até o meu volte. Uhum. Vou botar a vacina final, tá? Tá, vocês só não podem se perder depois, hein, galerinha, com o tanto de Kira que tá aqui, hein? Ai. Faz isso não, galera. Cadê? Não tem aérea nenhuma ainda, né? Ó, eu vou usar já. Usei. Não matou? Eu já. Não. Space tem? Pera, pera, não usa ainda não. Pode usar. Usa até matar. Usa. 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 Tem que usar. Tem que usar. Se não tá achando, fala. Eu tô usando. Não tá matando. Não, tem que usar tudo agora. Tem que usar todos. Galerinha. Eu já usei todos. Ai, galera. Tá ligado? É, já era. Tem que só ir segurando, então. Tenho certeza que não tem mais nenhum space. É, acho que no máximo, se a gente chegar, vai ser na 57. Eu acho que não dá tempo de voltar um dos meus Kira, não. Pior que ele não mostra o reloginho do cooldown, né? É tudo meio que no AX, hein? Ai, tem que segurar. Tem como segurar? Não tem mais, né? Não, agora já era. Ai, 56. É, não. Foi legal. Foi legal. A gente chegou bem longe. Apesar de muita coisa. É que, mano, tem que upar o Kira. O upar o Kira é algo muito importante. Porque dá muita questão de dano. Mas, mano, foi legal que pelo menos a gente testou o nosso Barba Negra. Deu pra ver muita coisa aí. E, mano, tô feliz porque era um personagem que eu queria bastante. E, mano, é isso, rapaziadinha. Espero que vocês estejam felizes como eu estou de ter conseguido meu Barba Negra. E não se esquece, deixa aquele like pesadão. Fortalece a firma. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E vó.